Será que a ira um dia vai ter fim E vai haver perdão pra tudo que eu fiz Destruí minha vida, matem minha família Enganado pelos teus ex, tantas e tantas vezes Cada um desses malditos vai pagar Isso é pela minha família, pela minha mulher e filha Eu juro que o livro vai cair, eu vou me vingar Os olhos me traíram, tiraram minha esperança e é por isso que já passa Malditos vão se arrepender de provocar a fúria do fantasma de esparsa Laris você criou um monstro, o melhor guerreiro cego pela ira E com a caixa de pandora aquele dia, o monstro que você criou tirou a sua vida Avisem para os deuses que eu sou o novo deus da guerra O filho mais certo que seus renegou na terra No monte olímpico não vai receber, eu não me pedo Hoje é o dia em que a ira dos deuses se encerra Quem olimpiano nunca me é destruído O seu rodé e os mares eu vou acabar com tudo Isso nosso mundo está no meu caminho Eu vou destruir o mundo Você abre as portas pra Apocalipse O seu negro como um dia de eclipse Pode a luz da esperança não existir Me perdoe Elisandra e Calil O trabalho que esse homem cometeu É que ele passou pelo inferno e sobreviveu Nunca vou morrer é porque eu sou um deus Eu sou ruína dos deuses Eu fiz uma nova vida Uma nova família Abandonei minha terra Abandonei minha guerra Eu fui para um novo mundo Encontrei outro caminho Numa nova era Adormeci a fera A minha esposa faleceu Agora é só eu e meu filho Garoto, você ainda é muito novo Se pensa que você sabe de tudo Serão tolo várias vezes Eu queria te poupar Mas quer saber a verdade Nós não somos humanos, meu filho Nós somos deuses Adeus, não sou daqui Eu vim de uma terra distante Eu tentei em terra do mundo Que eu vivi antes Eu não sei se eu mereço Uma segunda chance Meu filho, a história do seu pai Tá manchada e sangue Só não deixe a arrogância A dominação do coração O poder que nós temos Traz não curte perdição Sabemos o que somos Só nos resta solidão Ser o deus ou é uma bênção É a nossa maldição Será que a minha esperança morreu? Sou culpado pelo que aconteceu A verdade é que o monstro sou eu Me perdoa em pé e atrevo O cara é louca de homem como ameteu É que ele passou pelo inferno e sobreviveu Nunca vou morrer É porque eu sou um deus Eu sou o reino dos deuses Falta com a desplazada O homem que afogou o mundo A sua raiva Então é melhor não mexer do que é meu Eu não tô brincando Cê não percebeu Nunca vou morrer É porque eu sou um deus